O que eu vejo é de me ser, o que eu faço, o que eu faço, eu sou, o que eu faço? O que eu faço é, o que eu faço? O que eu faço é? E quando te encontro é somar, o que eu faço é, o que eu faço é, o que eu faço é? Eu não pego nada no rock, um, 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 um. Vamos jogar um barco, meu! Eu quero sempre ter você Eu quero sempre ter você Eu quero sempre ter você Por tudo que você se já ouviu Eu não sinto a boca do mundo em você Eu não sinto a boca do mundo em você Passa o chameiro na linguagem Não tem que agendar Você se espere, você se me amarela Você não vai ter isso, não vai Não quero entender, não vai entender Eu não quero você Eu não sou muito